Vamos fazer o seguinte, vou voltar aqui, vou conversar agora com o Bruno Senna. Tudo bom, Bruno? Seja bem-vindo à manhã da gente de hoje. Bruno, me diz uma coisa, como foi essa ideia aí que surgiu, o desejo de criar uma empresa de consultoria para melhorar e ajudar também a orientar os microempreendedores? Bom dia, Marília, bom dia a você de casa. Marília, na verdade, surgiu a quatro. A gente viu uma grande dificuldade no mercado, como também vimos uma grande oportunidade. Esse foi o maior surgimento da quatro. É a gente trabalhar empresas que estão no mercado, mas elas não conseguem se desenvolver. Então a gente viu a necessidade e daí tivemos essa ideia e estamos colocando em prática. Graças a Deus estamos tendo uma grande aceitação no comércio paraibano. Vamos falar um pouquinho sobre esse primeiro encontro de empreendedores que vocês vão fazer. Ah, sim. O primeiro encontro de empreendedores vai ser realizado agora no dia 13 de setembro, na próxima terça-feira, às 19h, na cidade de Bahia. O encontro tem um primeiro encontro de empreendedores de Bahia, mas é voltado também para o comércio local, no caso de João Pessoa, Santa Rita e Cabedelo. Qual é o tema do encontro? Fala para a gente. Bem, a gente está tentando levar a população comerciante, porque existe muito... É aquele velho ditado. As pessoas têm um comércio, mas não têm a noção de como funciona o comércio. Daí a gente ver uma grande oportunidade e levar esse conhecimento. Daí entramos em contato com o Sebrae, também entramos em contato com o EmpreenderJP. E a gente fez uma parceria. Daí conseguimos acertar, ficou tudo esclarecido e estamos levando alguns instrutores que vão dar uma palestra para essas pessoas para como ela implementar o seu comércio de uma forma organizada, que ela venha ter um comércio de forma organizada e oferecer um produto com qualidade. Porque hoje o mercado brasileiro está passando por uma grande transformação. O consumidor está ficando mais exigente. Então a gente tem que qualificar nossos profissionais em todas as áreas para oferecer ao cliente um produto com mais qualidade, com mais dinâmica. Qual é o objetivo do encontro? O objetivo do encontro é a gente reunir a classe empresarial, que são pequenos comerciantes e aqueles grandes comerciantes, para que ele venha capacitar seu funcionário. Capacitar seu funcionário para que ele possa atender o funcionário com mais qualidade, para que ele venha realmente tirar todas as suas dúvidas. Também é outra coisa, quando a gente está se esclarecendo, isso é aquele senhor Antônio da Barraca, mas ele não tem o seu direito, ele não sabe como funciona o seu direito. Hoje a gente tem um projeto do governo federal chamado Jovem, o empreendedor individual. Então muitas pessoas não têm o conhecimento dessa área e o nosso objetivo é levar esse conhecimento de uma forma bem diversificada. Quem que pode participar desse evento? Bem, ainda dá tempo de você participar, caso você esteja nos acompanhando, você pode entrar em contato conosco pelo telefone 8703-13692, faz o agendamento que a gente entrega o convite a você. O evento, ele é um evento privado, tá certo, Marília? Certo, então a pessoa vai lá, faz a inscrição. Exatamente, a gente deixa o convite com você, você participa conosco. Onde a pessoa pode ir? Aonde pode ser feita a inscrição? Não, você fala do telefone, a gente deixa o convite com você pessoalmente. Ah, que ótimo, muito bom, viu? Vamos fazer o seguinte, então reforça aí dia, hora, local. Bem, quero convidar você de casa, você que mora na região metropolitana da nossa Paraíba, que dia 13 de setembro estarão fazendo o primeiro encontro de empreendedores de Bahia. O nosso objetivo é levar novas tendências de mercado para que você, consumidor, você, cliente, venha sentir prazer a ir até um determinado local, consumir seu determinado produto. Dia 13? 13 de setembro, às 19 horas. 13 de setembro, às 19 horas, fica ali na pista de acesso do aeroporto Cacho Pinto, vai ser na Nova Luz Pizzaria, que fica localizada na cidade de Bahia, via de acesso ao aeroporto. Eu conto com você que o nosso evento será um grande sucesso. Obrigada, viu, Bruno? Obrigada pela sua participação. Marília, desde já, eu quero deixar com você o convite, exatamente, quero deixar com você o convite. Certo. Entregar nas suas mãos. Opa, obrigada, viu, gente. E agradecer também ao pessoal da TV Arapuã, que está contribuindo com a divulgação do nosso evento. Vou mostrar, que bonito, hein, ficou muito bom. Nossos parceiros, quero agradecer a todos os parceiros que estiveram conosco. Nossa, Cacau, isso, muito bem, está toda torta. Marília, desde já, agradecer a todas as pessoas que apoiaram o nosso evento, que patrocinaram o nosso evento. Agradecer ao sistema Arapuã pela oportunidade, pela porta aberta. E dizer também que vai ter a cobertura exclusiva do sistema Arapuã no próximo dia 13. Muito obrigado. Maravilha. E até a próxima, se Deus quiser. Se Deus quiser, obrigada, viu, Bruno? Obrigado, Marília, e bom dia para você. Bom, agora...